No vídeo de hoje eu vou te falar 3 estratégias simples que você pode adaptar no seu canal a partir de agora e ter mais visualizações no seu canal, consequentemente mais resultados. Se você ainda não é monetizado, você vai estar mais perto de monetizar e se você já é monetizado, você vai ter um crescimento exponencial que quanto mais view, mais giro no seu bolso. Preciso de 15 segundos para te avisar que no dia 31 de maio, às 18 horas, vai rolar uma live aqui no meu canal do YouTube para analisar o seu canal. Vai ser tudo 100% online, 100% gratuito. Não perde essa live porque vai ser uma chance única e não vai rolar outra tão cedo onde eu vou analisar o seu canal de graça sem cobrar nada por isso e tirar todas as suas dúvidas. Então chega lá que eu espero você para a gente comemorar também no mesmo dia dessa live o meu aniversário que é no dia 31 e também os 60 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então comenta aqui abaixo, eu vou, para saber que você vai estar na live. Pratégia número 1 que vai mudar completamente a sua vida é entender o que significa CTR e entender a importância de uma thumbnail chamativa e que converta clique. Ou seja, o que significa isso que eu acabei de falar? Tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre capa que é importante. Fica até o final porque eu vou te explicar os detalhes que fazem toda a diferença. Então primeiro, o que é CTR? CTR é Click-to-Rate em inglês, traduzindo para o português é taxa de cliques. Basicamente é quantas pessoas viram o seu vídeo, que ele foi mostrado lá na home do YouTube, que ele foi mostrado na barra de pesquisas e quantas pessoas clicaram. Aí faz a conta, vamos supor, 100 pessoas viram, 10 clicaram. Então 10% de taxa de cliques, certo? Basicamente assim a conta, quantas viram, quantas clicaram. Maravilha, entendeu o que é CTR. E agora quanto mais CTR, mais taxa de cliques que você tiver, mais o YouTube vai entender que aquele vídeo é chamativo, que aquele vídeo é bom e automaticamente ele vai recomendar para mais pessoas esse vídeo, mesmo que você tenha poucos inscritos, tá? Inscrito hoje em dia não é tão relevante quanto era antigamente. Então fica tranquilo com aquele mito lá de que você só cresce se tiver muito inscrito, se só ganha dinheiro se tiver muito inscrito, não é verdade. Desmistificando uma coisa aqui para vocês, fica tranquilo que não vai assim funcionar. Beleza, continuando. Então qual a importância da capa? A capa vai fazer com que a pessoa que bate o olho na home do YouTube, ou então em alguma pesquisa, ela vai descendo qual vídeo ela quer ver. Vamos supor que você pesquisou como configurar o OBS, que eu tenho um monte de vídeo aqui no meu canal sobre isso. E aí você viu um vídeo meu, um vídeo de outro carinha lá, de outra pessoa lá, e aí você se identificou mais com a capa do fulaninho X. Por que você se identificou rápido assim? Porque você bateu o olho, viu a capa dele, o design te agradou, o visual te agradou, e só depois de você ter se agradado visualmente, você vai prestar atenção no que aquele vídeo quer dizer. Vai ler o título, vai ler a thumbnail e provavelmente vai clicar e assistir. Aí se o vídeo é bom e você vai ficar até o final de 15 anos, mas a gente não vai falar disso aqui agora. Mas enfim, thumbnail é super importante. E pra isso eu quero te indicar um vídeo que eu deixei na descrição e aqui em cima no card, que é como você pode fazer thumbnails barra, né? Famosas capas do YouTube chamativas e que aumente as visualizações do seu canal. Então clica lá no link e também, claro, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso de um parceiro meu, inclusive a pessoa que faz as capas do meu canal, que ele fez sobre como você pode fazer de fato as suas thumbnails na prática. Ele ensina do zero ao profissional, beleza? O link tá aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Estratégia número dois que faz toda a diferença é você produzir conteúdos que as pessoas estejam buscando. Por que isso, Ian? Porque quando você produz um conteúdo que as pessoas estejam pesquisando, cara, é muito mais fácil você se achar. Se você produz um conteúdo que tem muita visualização, que tem muita pesquisa, é óbvio que vai ser entregue pra muito mais gente. Se você faz um vídeo sobre colocando uma prateleira de metal preta na minha parede cinza, fosca, um prego e um martelo. Cara, é um tema muito específico, é um exemplo muito exagerado, tá? Mas é um tema muito específico, então poucas pessoas estão buscando isso. Não é que você não pode se destacar com o conteúdo dos começos, pode. Tem muitos canais de coisas de casa, de obra, enfim, que se destacam, que são muito bons. Mas, cara, quase ninguém pesquisa isso, né? Acho que ninguém vai pesquisar isso. Então se você coloca lá, por exemplo, como colocar uma prateleira na parede, que é muito mais buscado, porque muita gente não sabe. Inclusive eu não sabia até um tempo atrás. É na prática que a gente aprende. Mas, enfim, então é só pra você entender mais ou menos a ideia, né? Porque o YouTube nada mais é do que uma ferramenta de pesquisa. É do Google, não é uma rede social. Então quando você entende isso, que você faz um conteúdo que a pessoa tá buscando e é uma ferramenta de pesquisa, é muito mais fácil de você ganhar visualizações e, consequentemente, crescer o seu canal. Claro, se você não é monetizado, chegar tão feio na monetização. Mas também não se preocupa que se você quiser chegar à monetização, eu tenho uma dica incrível pra você. Tem um link aqui em cima no card, em que eu fiz um vídeo só falando sobre como alcançar as 4 mil horas de monetização. Então, assim que acabar esse vídeo, assiste lá pra você entender direitinho, beleza? Estratégia número 3, que vai te fazer total sentido, mas muita gente já falou também, mas eu tenho certeza que isso que eu vou te falar agora ninguém nunca mostrou. É postar frequentemente. Ah, Ian, todo mundo fala isso. Todo mundo tá com que postar todo dia, sei lá o quê, semanal, mensal. Relaxa, calma. Não é assim que funciona. Por que eu tô te falando pra postar frequentemente? Porque quando você define uma frequência de postagem, você se acostuma com a rotina de postar frequentemente, primeiro que você se acostuma e segundo o público se acostuma. Então, é muito importante isso, que o público saiba quando você vai postar. Quando você tem um horário definido, um dia definido, pelo menos um dia, tá? O horário não precisa. No momento, por enquanto, não é necessário. No meu mesmo tá lá no YouTube, no banner do YouTube, que é toda terça e quinta. Não tem horário fixo ainda. Mas geralmente é entre as 18h às 20h, tá? Mas enfim, quando você avisa pro seu público quando que você vai postar, você automaticamente se dedica mais. Você deixa aquilo como uma obrigação, né? Digamos assim, ah, eu tenho que postar, você meio que se obriga a postar. Isso faz com que você vá praticando mais, faz com que você vá melhorando e, consequentemente, tendo mais visualização. Porque você tá postando, tá sendo visto, né? Mesmo que tenha pouca, vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Eu comecei com o meu canal com pouquíssimas views, tá subindo. Hoje em dia eu tenho um vídeo com 300 mil, 200 mil, 100 mil, 50. E os meus vídeos vão demorando a crescer. Eles não crescem numa exponencial rápida. Você tem que entender que tá tudo bem. Você tem que entender que os vídeos não voam sempre. Você vai postar igual um blogueiro famoso. Posta e dá 100 mil em um dia, em uma hora. Não é assim que funciona com todo mundo. Às vezes é aos poucos. Depende do seu nicho, depende de tudo. Então, você fazendo isso, é super importante. Você postar pelo menos um por semana. Eu recomendo pra você que você tá começando. Cara, uma frequência de dois vídeos por semana é ótimo. Eu posto dois por semana hoje. Se você conseguir, na verdade eu vou te falar a real, tá? Já dando uma dica bônus. Não existe frequência de postagem ideal. Pelo menos um por mês, tá? Isso é o que existe. E se você não posta todo mês, ou então se você fica com um espaço muito grande de postagem, você acaba sendo esquecido. Tanto pelo seu público, quanto pelo YouTube, tá? Então, qual é o ideal? O ideal é o máximo que você conseguir postar com frequência e qualidade. Se você consegue postar 10 vezes por dia com qualidade, maravilha, irmão. Vai lá. Meus parabéns. Tiro o meu chapéu pra você. Se você consegue postar uma vez por dia com qualidade, show. Vai lá. Beleza? Então, é assim que funciona a questão da frequência de postagem e postar constantemente. E agora, se você chegou até aqui, eu quero falar pra você. Meus parabéns. Você tá querendo realmente crescer o seu canal. E lembra do convite que eu fiz no início do vídeo. Se você não assistiu, eu vou lembrar pra você agora. No dia 31 de maio vai rolar uma live aqui no meu canal do YouTube às 18 horas, onde eu vou analisar e tirar todas as dúvidas dos canais que estiverem presentes na live. E vai ser 100% online e 100% gratuito. Aqui no meu canal, 31 de maio, uma quarta-feira às 18 horas, tá bom? Quero você lá. E se você vai participar e você chegou até aqui, deixa um comentário. Eu vou aqui abaixo pra eu saber que você vai. E também pra saber que você chegou até essa parte do vídeo. Agora eu vou deixar uma indicação pra você. Que é um vídeo que eu falei. O lado ruim e negativo sobre criar conteúdo na internet que as pessoas não contam. Quero você lá. Até a próxima.